Amanhã, às 4 horas da tarde, o São Bernardo encara o Guarani pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. E este jogo terá a transmissão do Premier e da HBO Max. O árbitro do jogo será Luiz Flávio de Oliveira e o local do jogo é o estádio 1º de maio.